E vamos lá. Página 134. Nós já fizemos essa questão aqui, mas a gente pulou uma etapa, então a gente vai fazer essa etapa direitinho. Na letra A, nós já tínhamos o valor da função, que é Y igual a 6X ao quadrado mais 12X menos 210. E também já havíamos calculado o XD, menos B sobre 2A, portanto, menos 12 sobre 2 vezes 6, menos 12 por 12, o que dá o valor de X igual a menos 1. Então, para menos 1, nós teremos o produto máximo. O produto máximo é U vezes V, que a gente já calculou, esse U vezes V, a gente já calculou o produto, né? E aí, queremos agora o produto máximo. O produto máximo é YV. A gente vai ter YV igual a menos delta sobre 4A. Então, esse é o produto máximo. Na primeira, X para o qual? Então, já disse direto, né? Que é o valor de X, está bem claro. E se na segunda é o produto, o produto a gente chamou de Y, então vai ser YV. Eu calculei esse delta, a gente não tinha calculado ele na aula passada, é B ao quadrado, portanto, 144, menos 4AC, 4 vezes 6, vezes 210. Isso vai dar 144. 210 é negativo, né? Então, vai ficar mais 5040. Alguém em casa fez a conta? Será? E aí vai dar 5.184. E o YV vai ser, então, produto máximo, menos 5.184, dividido por 4, vezes 6, que dá 24, né? Então, nós temos 5.184 negativos, dividido por 24, e eu já tinha dito para vocês que isso dava menos 216. mesmo porque a gente pode fazer o YV como imagem de XV. Tá certo? Então, esse aqui é o produto máximo. O produto máximo, então, é um número negativo. Olha só. Fazer o quê, né? O valor máximo do produto. Muito bem. Essa foi a questão da aula passada, já. O que a gente falou dessa brincadeira de máximo ou mínimo. Aqui, no caso, seria máximo. Aliás, seria mínimo. Desculpe. Mínimo. Perdão? 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 Mínimo. Mesmo porque A é positivo. A positivo, então, é mínimo. Mínimo. A positivo é valor mínimo. Beleza. Isso aí nós já tínhamos na aula passada, então, vamos para a próxima questão. Aqui também já falamos sobre isso. Vocês ficaram convidados a fazerem sozinhos. Muito bem. Questão seguinte. Aí. É uma questão do Enem, adaptada para nossos estudos. A empresa WQTU, WQTU, cosmético, vende um determinado produto, cujo custo, nós temos um custo, vamos chamar o custo de C em função de X. O custo em função de X é, custo para a fabricação de cada X unidades, é uma função do segundo grau, 3X ao quadrado, mais 232. E o seu valor de venda é expresso pela função venda. Esse valor de venda é também em função de X. Esse valor de venda é dado por 180X. 180. 180. A quantidade máxima de unidades. quantidade máxima significa que nós vamos ter A negativo. Certo? Para ter máximo tem que ter A negativo. Por enquanto, A, esse A, esse 3 aí é positivo. E agora? E nós queremos a quantidade máxima de unidades. Então, nós queremos X. Máxima de unidades é porque nós estamos falando de fabricação de cada X unidades. X unidades. Então, nós queremos X. É esse que nós queremos. Mas, assim como está a função, não é possível, né? Porque nós queremos o quê? A maior quantidade vendida para obter o maior lucro. Como é que se calcula lucro? Claro que ninguém vai responder, né? Mas tudo certo. O lucro é sempre igual ao valor da venda menos o valor do custo. Lucro é igual à venda menos custo. Se eu comprar uma bicicleta por 300 reais e vender essa bicicleta por 500 reais eu vou fazer que tipo de conta para saber o lucro? 500 menos 300. Preço de venda menos preço de custo vai me dar no meu lucro. Por isso, lucro é sempre venda menos custo. Vimos isso nas aulas sobre porcentagem aqui na escola ainda quando nós estávamos na aula presencial. Lucro é igual a venda menos custo. Então, a nossa situação aqui de lucro será exatamente o que? 180 x menos 116 que é o preço de venda menos o preço de custo. aí surgiu então o A negativo olha só menos 3x ao quadrado menos 232 tá? Eu já fiz direto então ficou menos 3x ao quadrado menos 232 acho que veio mais um aluno para isso um pouquinho aí está muito bem então continuando aí nós temos lucro igual a venda menos custo onde o custo é dado no texto 3x ao quadrado mais 232 venda é 180x mais 116 fazendo essa subtração que aqui está indicada nós já vamos mudar o sinal do 3x ao quadrado e também do 232 e com isso a nossa função de lucro ficou igual a menos 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado mais 180x e menos aqui vamos ter o que? 8 depois vamos ter 4 e depois vamos ter 3 então essa é a função que surgiu aí acho que entrou mais alguém espero que sim então até agora nós conseguimos a função lucro de x conforme está aí certo? muito bem com isso agora como eu disse no início eu quero lucro máximo então a deve ser negativo quando eu falei sobre isso aqui lucro máximo a negativo eu tenho agora a expressão correta com a negativo e também já falamos que queremos x unidades e queremos saber a quantidade máxima de unidades unidades quantidade máxima de unidades é x porque nós temos x unidades então isso precisa estar sempre bem claro na leitura do problema qual é o elemento que nós queremos x ou o outro quando eu disse x é bem facinho né já sabemos qual correto e aí nós temos aí xv igual a menos v sobre 2a igual a menos 180 sobre 2 vezes menos 3 180 sobre 6 portanto a nossa resposta é igual 180 por 6 30 unidades 30 unidades é o valor dessa situação certo portanto alternativa B se essa empresa produzir 30 unidades o seu lucro será máximo significa que se ela produzir menos do que 30 ou mais do que 30 ela vai lucrar menos porque a curva é assim então para 30 unidades o lucro dela vai ser o maior valor possível certo se ela vender 40 unidades já vai ganhar menos para 40 se ela vender 25 unidades vai ganhar menos o máximo possível que ela vai ganhar ela vai ganhar se ela produzir 30 unidades ok essa então foi a questão 2 para quem chegou mais tarde a gente também refez a questão 1 para não deixar dúvidas e antes de continuar vamos ver uma coisinha aqui vamos lá já continuamos em cima nós estamos hoje com 27 participantes é uma boa quantia desde que começamos né estamos com Amanda Arthur Bárbara Beatriz Anitta Beatriz Mantal Bruna Dani Felipe Gabriela faltando aqui Gabrielas faltando a quantas Gabrielas nós somos temos a Gabriela Sá mas ela entrou agora como é que não está aqui está com outro nome ou não está em ordem alfabética bem não sei se ela caiu mas antes eu vi ela entrando tá voltou muito bem Gabriela Sá Gabriela Honberg não está presente hoje Jennifer Julia a Julia Fauser quem tem contato com ela Gabriela Sá você que é amiga dela faz tempo que não está assistindo as aulas ela tem problemas de internet ou coisa assim Julia Fauser está fora se você puder falar com ela Caroline está aí Laila está aí Laura Luana ok obrigado Gabriel Luana sempre está aí Lucas também Malu também Matheus Becker está aí Matheus Forkland Miriam Miriam não isso aqui é a Yasmin Rafael está aí Rodrigo Sofia Sofi Thais Bettina Thomas e Yuri quem também está faltando hoje é Emily que eu não estou vendo também está faltando como é o nome dele eu esqueci ai 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 o João Elias não está presente também Emily João Elias Gabriela Romboi Júlia Júlia Fausa não estão aí assim de cor também agora não vou lembrar quem não está aí mas temos 28 presentes então faltam 6 faltando 6 que seriam a Emily o João a Júlia Gabriela Romboi e os demais eu não consigo lembrar de cor mas temos um quórum bastante bom hoje também nesse horário então não deveria ser tão difícil participar né primeiro que é o horário da aula normal de vocês hoje recebi aviso de que as secretarias estão articulando o retorno né protocolos para o retorno às aulas vamos ver como isso vai funcionar estão querendo voltar mas enfim vejam com esses colegas a Emily e o João sempre vem sempre assistem a Gabriela Romboi também hoje não está presente a Júlia Fausa já faz um tempinho que eu não vejo ela estar assistindo as aulas mas tudo certo muito bem vamos voltar a aula então para vocês curtirem a próxima questão essa aí foi a questão que a gente resolveu agora e temos mais uma para destrinchar nessa brincadeira de funções então vamos apagar aqui mais uma vez lembrando essa história que o lucro é igual a pena menos custo como na porcentagem muito bem na segunda questão nós temos um retângulo dentro de um triângulo e nós queremos algumas coisas aí a primeira situação é que nós queremos nós queremos nós queremos h em função de x e o domínio e o domínio dessa função então vejam só nós queremos h em função de x ou seja nós temos que escrever h é igual a blá 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 x e vamos acelerar o que de x como fazer isso vocês sabem que se eu tenho uma paralela num triângulo essa paralela forma triângulos semelhantes então para fazer essa nossa primeira brincadeira nós temos que considerar o seguinte olha só eu vou pegar o triângulo grande triângulo grande fazer de conta que é esse aqui nesse triângulo grande eu tenho 20 de base e tenho 14 de altura todos com foco porque nós precisamos de uma equação uma igual aí eu pego um triângulo pequeno vou fazer de conta que é esse aqui no triângulo pequeno na posição do 20 eu tenho x e como aqui nós temos uma altura h até aqui eu vou dizer que essa outra altura é o que sobrou ou seja 14 menos h correto aqui embaixo eu tenho h e o restante é 14 menos h já que tudo é 14 olha só com essa brincadeira eu posso dizer que 14 está para 14 menos h assim como 20 está para x certo? com isso eu posso observar que vamos ter 14x igual 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 20 vezes 14 menos h com isso eu tenho 14x igual a 240 menos 20h passando eu vou escrever em separado tá gente porque vai haver simplificações mais 240 sobre 20 portanto o h que nós queremos o som oi não é 280 em vez de 240 deixa eu pensar aham obrigado 280 valeu 14 vezes 2 dá 28 certo então vamos ter o que aqui menos 7x sobre 10 né simplificado por 2 por isso eu já dividi a separei a divisão e aí eu logo enxergo os resultados agora cuidado né 28 por 2 dá 14 então vamos ter aqui 14 que o 0 simplifica então isso é a nossa primeira situação h escrito em função x h escrito em função x certo aí pede o domínio pede o domínio para entender o domínio é preciso olhar para cá vejam só certo esse x que é o domínio ele está variando aqui desse é a base do retângulo certo esse retângulo está dentro de uma limitação certo eu posso baixar bastante a altura aqui posso baixar a altura e aumentar a largura vocês estão vendo posso abaixar mais ainda posso abaixar mais ainda e ainda vai ter retângulo aqui certo eu posso abaixar muito 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 ainda só que eu não posso abaixar até até 0 0 não dá porque aí eu não vou ter retângulo se eu abaixar até 0 eu vou ter apenas essa linha aqui que não é o retângulo então não vai dar para baixar até 0 portanto o domínio começa num valor acima de 0 o domínio começa num valor acima de 0 o 0 não pode e se fizer 0 o retângulo vira um traço então tem que ser um valor maior do que 0 ok a mesma coisa ocorre do lado de cá no máximo esse segmento vai poder ter 19 vírgula alguma coisa porque senão vai ter 20 e aí vai ser a base portanto é assim que nós vamos escrever o domínio 0 não pode porque vai dar um traço e 20 também não pode porque vai dar um traço então eu vou ter posso ter aqui comprimentos bem grandões só que nunca de tal maneira que dê 20 aqui porque aí não vou ter triângulo não vou ter retângulo ok e 0 também não porque aí não tem medida nenhuma então esses são os possíveis valores para x se o x for 0,1 eu já posso calcular uma altura correspondente claro que vai ser meio pequenininha né mas vai existir então isso é dizer o domínio ok na segunda no segundo item nós queremos o valor de x para que a área do retângulo seja a máxima então primeiramente nós temos que calcular a área no segundo item então vamos apagar isso aqui inicialmente só precisamos lembrar isso aqui ó h é igual a menos x sobre 10 mais 14 porque a área do retângulo vai ser base vezes altura então vai ser x que é a base vezes h que é aqui do lado vamos então primeiramente apagar isso aqui tudo para a gente calcular essa função da área veja que está escrito com bastante clareza queremos o valor de x então não há dúvidas que queremos o que vamos calcular o xv para a área ser máxima a área é base do retângulo né base vezes altura a área é base vezes altura a nossa base é x a nossa altura é menos x sobre 7 mais 14 menos x desculpe tem um erro aí né o que eu fiz aí tem um erro aqui o nosso h é 7x sobre 10 menos 14 é 7x sobre 10 eu tinha 14 sobre 20 simplifiquei com menos 7x sobre 10 fazendo a multiplicação dessa brincadeira aqui nós vamos ter área igual a menos 7x ao quadrado mais sobre 10 mais 14x mais 14x então vai ter área máxima porque o a é negativo certo? se nós temos aqui máximo então a é negativo para ter máximo a tem que ser negativo bom esse x que nós queremos é o nosso xv e ele é igual a menos v sobre 2a então ele vai ser igual a menos aqui aqui também tem um erro aqui é 14x vocês estão acompanhando? vocês estão copiando? vocês estão aí? aqui eu tinha feito um errinho x vezes 14 dá 14x então fica menos 14 sobre 2x menos 7x o que nos dá menos 14 sobre menos 7x porque eu simplifico o 2 aqui da multiplicação por 2 então vai deixar 5 daí vai ficar menos 14 vezes menos 5 7x que eu posso simplificar ficando 2 aqui portanto vai ficar menos 2 vezes menos 5 e vai dar 10 então se o x for 10 nós teremos área máxima se o x for 10 nós teremos área máxima vocês podem observar que se o x for 10 a altura vai ser 7 olhando só na expressão da altura colocando 10 no lugar de x ficar menos 7 mais 14 7 essa área máxima seria de 70 mas nós queríamos apenas esse aqui certo x igual a 10 novamente como eu ilustrei antes a parábola é assim e aqui para o x igual a 10 nós vamos encontrar essa área máxima e no caso aí vai ser 70 porque se eu trocar x por 10 a imagem vai ser 7 aqui vai dar 7 para o h e vamos ter 70 aqui que será a nossa área a maior área possível se o x for diferente de 10 a área vai ser menor é isso que nós temos então para máximos e mínimos eu procurei aqui sempre chamar atenção se eu quero o máximo a área deve ser negativa nas duas últimas questões nós queríamos máximo lucro máximo e área máxima então nas duas últimas questões o x foi o a do x ao quadrado ficou se foi negativo na primeira questão nós teríamos o valor mínimo e aí nós temos o a coeficiente do x ao quadrado como valor positivo certinho olha só que bacana gente com isso nós estamos aí encerrando já essa apostila 2 certo então não sei se o material de vocês já está chegando mas assim que chegar vocês serão avisados temos ainda algumas aulas do setor B para vermos vamos ver quantas são no setor B oh nós temos várias coisinhas ainda então minha gente nós vamos passar a palavra o setor B porque nós temos ainda 4 aulas 20 não são 5 aulas 20 21 22 23 e 24 então não tem estresse por causa da apostila que a gente ainda tem várias aulas portanto na quinta-feira de manhã nós vamos falar sobre teorema de Tales novamente como no nono ano depois na sexta-feira nós vamos falar de triângulos semelhantes como no nono ano e assim por diante para terminarmos essa apostila com tranquilidade eu já falei no início do encontro que o resultado da prova está saíram duas pessoas temos 26 apenas o resultado da prova está no site e essa semana eu vou enviar o trabalho de recuperação se tudo der certo para que vocês possam terminar esses esse trabalho ok se vocês quiserem melhorar a nota vocês terão a oportunidade da recuperação e depois disso a gente vai fazer alguns trabalhos durante o trimestre e possivelmente a gente vai se encontrar a partir do dia do começo de agosto me parece pelo que a gente está observando aí parece que a partir do começo de agosto estaremos de volta respeitando vários protocolos para poder voltar com segurança ok gente por aqui a gente encerra então essa aula e essa apostila não vale a pena agora começar com uma apostila com outro setor e então na quinta-feira de manhã a gente se revê com as aulas de geometria grande abraço estudem trabalhem cuidem-se bastante respeitem as normas usem a máscara sempre que possível porque Pomerode está aumentando o número de casos né então isso é uma coisa que tem que ser observada para que vocês fiquem protegidos legal beijo para todos e até a próxima tchau 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 tchau